Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Vire à direita. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Calculando uma nova rota.